A CIDADE NO BRASIL Para, parem de mudar de canal. Pode ser? E não está decidido quem é a minha esposa? Quem é que vai ser a minha esposa? É mais um caso da vida impressionante. A CIDADE NO BRASIL Há mais uma coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PARA DO ISSO! Com bananas e granadas na cabeça entro no escritório de mota, acordo a uma meia da noite na minha própria cama! A CIDADE NO BRASIL É isso que tem que ser, não é o duplo dos pontos. Passa a ter ponto de dobrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é você está taussen que highways este Monte? Eír 13 Maps A CIDADE NO BRASIL E ainda vem com aquela conversa, ah, os maiores são infatados de você. Ou no escritório, não é? Os maiores começam a ficar enfadados com você. Eu qualquer dia é que me divertê-los. Isso é genial. Também não vai haver nenhum mal. Não, não, garanto. Eu ponho a minha mão no... 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 no quê? Desculpa. No fogo. Ei! Mas não lhes digam nada. Fica só entre... entre nós, está bem? Tchau. Tchau.